Então, galera, muitas vezes quando você pega um iPhone de 128, o espaço dele fica muito pequeno. Por isso que eu falo pra galera, pô, você vai pegar iPhone, tenta o máximo, e você trabalha com o seu dispositivo, você grava muito vídeo, faz muita foto, tenta ir no mínimo, né, pegar um de 256, porque aí você não precisa ficar pagando espaço em nuvem, ou ficar passando pro PC, ou tem que guardar em HD seus arquivos, porque uma coisa é certa, pessoal, você começa a baixar o aplicativo, inclusive vou deixar o link dos iPhones aí na descrição, tá rolando bastante promoção essa semana, tá? Acesse o link aí, pausa o vídeo agora e acesse o link aí na descrição, que tá rolando bastante promoção interessante de iPhone 14, o 13 também tem dado uma diminuída, né, leve, porém, mas tem dado, então se tá procurando iPhone 14 Pro, o 13, dá uma conferida nos links aí embaixo, acho que vale muito, muito a pena mesmo, agora, agora, nessa conferida aí. Então, muita gente fica com pouco espaço, pega o de 128 e se arrepende, isso aqui no canal direto, direto eu recebo mensagem da galera falando coisa do tipo, cara, peguei o de 128, achei que ia sobrar espaço, mas não sobra, me arrependi. Por quê? Se você botar um vídeo pra gravar no 4K, mano, vai consumir espaço muito rápido, muito rápido. E tem aplicativos hoje em dia, tipo o WhatsApp, se você não ficar limpando ele, ou se você não ficar evitando dele baixar coisa no seu smartphone, ele começa a ficar muito pesado, e tem vários aplicativos que é assim, pessoal, que ele começa a pesar o seu smartphone. Às vezes você quer editar alguma coisa no celular, você meio que precisa ter o smartphone com espaço liberado, né? Porque você vai estar editando e depois vai estar salvando a edição daquilo que você editou. Então, praticamente, você fica com o arquivo duplicado. Aí, muitas vezes, você tem que excluir um vídeo pra poder editar e salvar, e você não querer excluir, então é horrível, cara. Essa gestão de... Eu acredito que a Apple não vai mais lançar iPhone com 128, e eu tô achando isso daí, tenho quase certeza. Com certeza, talvez já no 15 agora. Já no 15 agora, talvez a Apple já pare com esse negócio de lançar iPhone com 128 e já venha de fábrica com 256. Eu tenho quase certeza que isso aí vai acontecer, porque o de 128 fica muito limitado. A galera que tá usando o iPhone, acho que é o 11, que é 64, né? Acho que é o 11 e 64. Tem muita gente que já não consegue nem usar, não consegue nem usar. Grava um, dois, três vídeos ali, faz meia dúzia de foto e já lota espaço. Então, pra quem vai trabalhar com o smartphone, pra quem vai gravar muito, pra quem vai fazer muito, 256, tá, pessoal? O link tá aí na descrição. E outra coisa também que é importante aí pra galera que usa iPhone, é carregador, tá, pessoal? Carregador, sempre carregador original. Tem muita gente que tá comprando carregador paralelo. Esse negócio do carregador vale pra todas as marcas, tá? Infelizmente, as marcas aí pegam os smartphones que é top de linha. Infelizmente, as principais marcas, elas não tão mandando mais o carregador na caixa. Aí você recebe e aí você tem que comprar o carregador. Tem muita gente tendo problema, porque às vezes você pega alguma promoção de carregador e tá lá no anúncio. É original, mas na verdade não é. Então, vou até deixar o link aí de carregador original, pra iPhone aí na descrição pra vocês, tá bom? Mas é isso, pra galera que tem me perguntado aí, né, cara? Qual que é a melhor versão pra se pegar do iPhone? Cara, se você puder pular o de 128 pra 256, vai ser uma das melhores coisas, viu? Vai te dar mais longevidade, mais espaço pra você pensar em fazer as suas atividades, não ficar ali toda hora tendo que excluir coisa, excluir aplicativo, excluir um monte de coisa. Bem melhor, pessoal, bem melhor. Eu sei que muitas vezes tem um valor um pouquinho a mais, mas dependendo da promoção que tá, acessem os links na descrição, galera. Se você vai pegar qualquer modelo de iPhone, carregador, qualquer coisa, acesse os links na descrição. Dependendo do preço que tá, você consegue economizar muito, beleza? Então é isso, gente, é isso aí, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e a gente se vê. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.